Um evento maravilhoso para milhares de pessoas em Cravinhos, realizado pelo nosso queridíssimo arquiteto André Soares. É isso mesmo, não é só no nosso decore e no nosso magia da obra que o André Soares encanta. Ele também encanta nas ações que ele faz e essa ação é uma ação maravilhosa que aconteceu em Cravinhos no dia 12 de outubro, feriado nacional, comemoração do dia das crianças e ele está aqui, está aqui com a gente. André, o nosso mago do magia da obra. André, eu cheguei aqui, quando eu soube que você fazia um evento em Cravinhos, eu imaginei que eu ia chegar numa coisa pequena. Quando eu vi a dimensão do que você faz, eu te confesso que mais uma vez você me surpreendeu. Muito obrigado, Lealinha, obrigado ao público do Lealinha Gentil, magia da obra, uma satisfação você cobrir esse evento. Tem que estar sempre junto, é muito gratificante. Esse evento é feito por um grupo da loja Maçônica Esperança, né? A partir de 10 anos atrás da linha, com 30 pessoas. 30 pessoas são 30 convidados, 30 crianças e hoje chegou a essa proporção de 10 mil convidados. É uma loucura. Gente, é uma coisa impressionante. Olha o que é possível ser feito. Essa ação, André, é uma ação que acontece todos os anos. E aqui é tudo grátis. A molecada vem, a meninada vem, é bolo, é sorvete, é brinquedo, é tudo. Isso daí, Lealinha. Essa história começa 10 anos atrás, com 30 crianças. A gente queria proporcionar um único dia para elas, que seja de atrações, como se tivesse ido no shopping, brincar, se divertir, comer, se alimentar. E aí, isso foi tomando uma proporção muito legal. Pouco a pouco, a gente foi abrindo as portas, fomos procurando as parcerias. A Prefeitura Municipal de Cravinhos foi procurada e cedeu esse espaço. Mas aí também acontece a parceria com outros. Rotary, Lions, alunos da Unip, a Sociedade Cravinhense, Secretaria da Educação e da Cultura. Com isso, Lealinha, hoje a gente consegue o quê? Cachorro quente, sorvete, pipoca, guaraná, bolo gratuito. Nós temos aqui mais de 20 brinquedos infláveis. Nós temos aqui atrações das 8 da manhã ao meio-dia. É um dia encantador. E você pode perceber, vem o adulto, mas vem a criança, vem a avó, vem a tia e todos são muito bem-vindos. Esse é o nosso objetivo. Parabéns, meu querido. Você realmente é aquele artista que encanta, é aquele ser humano que doa, é aquela pessoa maravilhosa que faz a coisa acontecer. Esse gesto seu é um gesto maravilhoso. É o gesto de doar, é o gesto de ajudar. E hoje a gente vê aqui milhares de pessoas, muitas famílias, tendo um dia maravilhoso, graças a essa atitude, a essa iniciativa de olhar para o outro. Legal, Lealinha, mas como você falou, a iniciativa não é só de um. É de uma sociedade. Isso daqui é uma grande engrenagem. Porque nasceu lá atrás e cada dia conseguimos mais e mais e perdurando. É o mais importante. Isso daqui não é para nenhuma entidade, não é para ninguém. É para as crianças. E aqui com o seu Davi, que também faz parte dessa organização. Seu Davi, que evento maravilhoso. Que dimensão esse evento que vocês fazem para tantas crianças, tantas famílias. Dez anos que nós fazemos essa festa. Ela começou lá mesmo, dentro de um quintal da loja lá, com 300 pessoas. Depois jogamos lá para a rua, virou 800. Depois aí negociamos com o prefeito e viemos para cá. Aí estourou. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil. Maravilha. O prefeito nos ajuda, dá um bolo para nós, monta todas as barracas, dá segurança, afiação toda, eletricidade. E nós arrecadamos dinheiro durante o ano para fazer essa festa. Mas nós temos uma pessoa muito em destaque, que é o nosso irmão André. Esse rapaz aqui é um arquiteto, ele que planeja tudo, ele que vê tudo. Faz o checklist dele e aí nós ficamos só no encalço dele. Esse rapaz aqui é um fenômeno. É um fenômeno. Não, eu adoro ele. Vamos lá, Davi. Vamos lá. Obrigado, hein. Muito obrigado, atenção. Agora é com vocês esse evento maravilhoso. André Soares. Mais uma vez, meu respeito, minha admiração e meus parabéns, querido. Você realmente é sensacional.